Se você está atrelando o sucesso de jogar pôquer com conseguir um resultado imediato naquele torneio que você está jogando, naturalmente a sua cabeça vai construir um medo de você não conseguir esse resultado imediato. E esse medo de você não conseguir esse resultado imediato vem através do medo de você ser eliminado. A hora que você vai no BSWP lá, você pagou R$2.600 para jogar o torneio, a hora que você está numa situação, o seu maior medo vai ser, se eu cair aqui, eu caí no BSWP. E esse medo vai direcionar um monte de ação sua para não se envolver em confusão. E esse medo acontece, na minha opinião, porque as pessoas associam jogar torneios com investir X, preciso conseguir mais que X agora. A gente não está jogando só aquele torneio, que a gente está jogando todos os torneios que a gente vai jogar na nossa vida. Porque pôquer é guerra, é porrada. E a hora que você está com medo nesse cenário, você não consegue guerrear de igual para igual. Esse é o problema do medo no pôquer. E esse é o problema do medo no pôquer.